Esse é um momento que talvez, não, talvez não, é o momento que eu mais gosto, sabe por quê? Porque a gente mostra boas histórias, não é isso Luana? Um desespero em uma casa numa rua, um bebê de apenas 18 anos se afoga, ah desculpa, 18 dias, só que aí um policial militar faz de tudo para salvar a criança, sai correndo pelas ruas, leva a menina até uma UPA, deixa eu conversar com o Luz, você sabe Luz, nós temos conversado muito sobre isso, que é mostrar não só a tragédia, não só o lado ruim do ser humano, não, é mostrar o coração, a profissão e a vida. Sim, e a atitude nobre lá do Tenente Taborda e toda a equipe dele, né Paulo, de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, diante de uma situação, eles estavam vindo atender uma outra ocorrência e se depararam com essa e eles agiram rápido. Nós temos a reportagem, vamos acompanhar tudo a partir de agora, coloca no ar. O policial chega na UPA com o bebê recém-nascido nos braços. Ainda no corredor, ele pede ajuda. Médico! O segurança da UPA vai à frente e abre caminho. Em questão de minutos, a criança é atendida. Fiz um massagem. Tudo começou quando a pequena Lorena, de então 18 dias, engasgou em casa. A mamazinha acabou voltando da mamada anterior, né? Daí nisso voltou, deu o vômito, né? E daí a alunista lá engasgou com o vômito. A criança não respondia aos estímulos da mãe. Então a família resolveu levar a pequena até a unidade de pronto atendimento de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Quando eles estavam de carro, ainda no bairro em que eles moram, cruzaram nesta avenida por uma viatura da polícia. Já de longe, eles começaram a fazer sinal de luz. Então os PMs entenderam o recado e estacionaram a viatura do outro lado da rua. Quando o tenente chegou até a porta do automóvel da família, encontraram a pequena Lorena engasgada. No momento que a gente abordou, já desceu uma mãe com um bebê no colo. Essa mãe aos prantos, chorando muito. E já foi uma coisa quase que espontânea da equipe policial iniciar as manobras de reanimação dessa criança. O policial pega a criança dos braços e tenta reanimá-la. Bate nas costas. A menina foi levada à UPA na viatura da PM. No caminho, o tenente da borda continua com as manobras de reanimação. Vai e toca, cara. Tá morrendo, cara. Até que, algumas quadras antes da chegada na UPA, vem um alívio. Toca lá na frente, lá na frente. Os policiais chegam na unidade de pronto atendimento com a criança nos braços. O tenente da borda corre e pede ajuda. Essa técnica em enfermagem estava de plantão na emergência quando a equipe chegou com a criança. A Lorena chegou ainda um pouco cianótica pra gente, né, roxa. Mas ela já tinha sido feita o desengasgo pelos policiais que fizeram um trabalho magnífico. A mãe de Lorena conta que essa não é a primeira vez que a filha engasga em casa. A primeira vez a gente desengasgou ela também em casa. Mas daí eu fui pra maternidade com ela pra ver se tava tudo certinho com ela. E tava normal. E daí essa foi a segunda vez. Só que a gente acordou do soninho, né? Pois é, você viu, Paulo, agora felizmente a Lorena, que tá com cerca de 21 anos, 21 dias agora, está bem, tá na família. Mas a mãe tem medo. Se agora ela não fica mais em casa sozinha, levou a avó pra ajudar a cuidar da pequena Lorena nesses primeiros dias de vida aí. Porque a avó sabe desengasgar, tem mais habilidade ali, viu, Paulo? Eu quero mandar um grande abraço, não conheço ele pessoalmente, é o Tenente Taborda, Fazenda Rio Grande. Tenente, São Eberton Taborda, são policiais como você que nos representam. Isso aí, palmas. Quando tem que cobrar, eu cobre. Quando tem que reconhecer, eu reconheço. Palmas, Paulo Taborda e tantos outros policiais e equipes que são salvadores da vida, viu? Parabéns a todos vocês.